VUQÍVUQÍVUQÍVUQÍVUQÍVUQÍVUQÍVUQÍVUQÍVUQÍVUVU POR É NÃO VIA VOU TE BASTAR A VISÃO Pra subir na minha moto tem que dar o pocetão Na sweep na minha rota Na sweep na minha rota Ela é a própria já por cima Ela é esperta, já tropa de pota Atenção pianhada, de tereteu no tá Atenção pianhada, de tereteu no tá Atenção pianhada, de tereteu no tá Na sweep na minha rota Atenção pianhada, de tereteu no tá Buki, 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 buki Inferno pianhada, de tereteu no tá